Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, Matheus Silva. Bom pessoal, no vídeo de hoje é um Arrumando a Mala. Como eu falei no início do vídeo, eu vou viajar. Hoje é quinta-feira, eu vou viajar no sábado, mas eu vou sair amanhã, sexta-feira à noite. E eu vou viajar para a Goiânia, para um resort super, super top. Eu vou ficar lá nove dias e eu vou fazer vários vlogs, indo para o aeroporto, filmando minha primeira vez no avião. Para quem não sabe, é a minha primeira vez que eu vou viajar de avião. Eu vou fazer vídeos lá também, fazer tour no resort, eu vou fazer vários vídeos. Então, já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, porque eu vou postar vários, vários, vários vlogs. E desconsidera o meu cabelo, que tá super enorme, mas eu vou cortar ele hoje, se der tempo. Mas, então, agora vamos para o vídeo, que é Arrumando a Mala, senão eu vou me enterter e não vou fazer nada. Mas eu já peço para vocês me seguirem lá no meu Instagram, que eu vou postar a maioria das coisas por lá também. É isso que tá aparecendo aqui na tela para vocês e vai estar na descrição do vídeo. Agora sim, vamos para o vídeo. Bom, eu vou levar essa mala aqui, ó. No vídeo, pode ser que ela, pode ser que pareça que ela é enorme, mas ela não é, ela é super pequena. Como é só para mim, então cabe, ela é roxa, ó. Então, agora vamos arrumar. Não sei se vai dar para vocês verem, mas só é coisa do vídeo. Deixa eu virar um pouquinho. Agora sim, vai. Porém, só vai aparecer a minha boquinha, mas vai aparecer eu colocando as coisas. As minhas roupas que eu vou levar até aqui. É duas coisas que eu tô achando até que tem muita roupa, mas eu não sei se eu vou levar tudo isso. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, é tudo aquilo. Ai! Please! Desculpa, sorry. Ó, gente, é tudo isso. Mas eu não sei se eu vou levar tudo isso. Eu vou colocando na mala e eu vou vendo se... Que barulho foi esse? Eu vou colocando na mala e vou ver se vai dar, se vai... Se tem muita roupa, se tem pouca e tudo mais. Bom, vamos abrir. Ai, isso eu tô muito feliz. É a minha primeira vez andando de avião. Bom, ó, a mala por dentro é assim, ó. Ela é bem pequena. Ela pode até aparecer no vídeo que é grande, mas não é. Bom, para me tomar banho de piscina, banhar, quando sei como vocês falam, eu vou levar acho que três shorts, porque... Ó, eu comprei esse aqui, ó. Desconsidere que veio de cerveja, mas eu vou levar ele. Vou dobrar aqui. E vou fazer rolinho, gente, porque me falaram que é melhor que cabe mais coisa. Então eu vou fazer rolinhos. Também vou levar esse que é o mais top, que eu achei. Que eu também comprei. Ele é de cactos, ó. A estampa dele. E eu vou fazer rolinho também. Vou colocar aqui em cima. E eu acho que eu vou levar esse aqui, ó. Ele é verde, todo verde. Tem um cordão. E ele é bem bonito também. Se bem que ele é bem grande, né? Grande que eu digo em questão de volume. E eu vou levar esses... Mais dois... Esse... Mais esse aqui, ó. Que ele é bem nesse estilo. Ó. Ele é cinza. Mas esse aqui já é mais velhinho, ó. O cordão de gelagem tá até meio usado. Então eu acho que eu vou levar esse aqui pra... Pra me dormir à noite. Gente, tá muito calor. Eu tô pingando. Não sei se dá pra vocês verem, mas eu tô pingando. Bom. E eu acho que... Eu vou ter que... É, não sei. Até agora tá ficando assim, ó. Tô fazendo rolinhos. Bom, de short pra mim usar lá... Ah, tem esse aqui, gente, também. Meu Deus, é muito short. Não sei pra que eu tô levando tanto short. Ó, eu vou levar esse jeans, porque eu não tava levando nenhum jeans. Mas eu vou levar esse aqui, ó. Gente, eu tô com medo de não caber. Ai, eu tô com sérios medos de não caber. Sério. Bom, eu já coloquei aqui quantos short? Dois, três, quatro, cinco. Vou levar esse aqui também, que é um short de tactile. Meu Deus. Ai, gente, eu não sei se vai caber. Tô com medo. E vamos colocar esse, que vai ser o total de dois, quatro, cinco, seis, sete shorts. Ah, acho que tá bom. Eu acho. Peraí que eu pôs esse aqui. Pronto, eu fiz uma camada de short. E aí lá na hora vai ser mais fácil pra mim arrumar. Bom, o vídeo, aliás, tá super longo. Mas se ficar longo, eu posso fazer em duas partes. Agora eu vou colocar as blusas e camisetas. Que tem muita aqui. Ah, não, gente, tem mais short. Ai, meu Deus do céu. Tem esse aqui, ó, que eu vou levar. Ele é muito lindo. Ele é azul. Então eu vou levar ele. Jesus do céu. Senhor Deus. É muita coisa. Deixa eu fazer assim. Ah, se bem que eu acho que vai cabecinha aqui. Bom, de camiseta, eu não sei quantas eu vou levar. Mas eu vou levar essa laranja aqui, ó. Que ela tem uma estampa muito linda. Eu sempre uso essa blusa como short azul. Fica bem baiano, mas eu gosto. Vou levar essa aqui, ó. Que tem bolso na frente. Super linda. Já foi duas camisetas, né, gente? Vou levar essa regata. Um, dois, três. Vou levar essa preta. Três, quatro. Vou levar também essa aqui, que eu vou levar pra dormir. Cinco. Vou levar essa amarelinha, que eu acho muito linda. A cor dela é um amarelinho bem pastel. Seis. Ah, gente. Ah, não. Esse short eu não vou levar, não. Pera aí. Tem essa aqui, que eu vou levar. Seis. Mas essa aqui é sete, né? Sete. E, gente, já tá lotada, 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 ó. Ai, pera. Meu braço tá até doendo. Sete. Vou levar essa aqui. Oito. E vou levar... Acho que... É, tem mais duas aqui. Três. Meu Deus. Quatro. Cinco. Gente, separei mais cinco. Mas eu não sei se eu vou levar. Bom, essa vermelha aqui eu vou levar, que ela é igual a preta, só que em vermelha. E eu achava muito linda. Então eu vou levar ela. Meu Deus, eu só acho que não vai caber. Já até perdi as contas, quanto camiseta eu tô levando. Mas agora eu só vou colocar essa e essa. A preta vai ficar, que eu já tô levando uma preta, então eu não preciso levar duas pretas. Meu Deus, Senhor amado. E essa preta aqui. E eu achando que a minha mala ia ser a mais vazia. Tem nem espaço pra colocar ela. Bom, eu ia levar essas duas blusas aqui, que é de manga comprida. Mas eu só vou levar uma porque senão não vai caber. Eu não sei. As duas são bem parecidas, ó. Mas essa aqui é da... Ciclone. Que é falsa, por sinal. E essa aqui é da Tony Country. Ah, vai. Mas acho que eu vou levar essa aqui da Tony Country. Não sei como, mas eu vou levar. Gente, meu Deus, não cabe mais nada. E olha que eu acho que falta bastante coisa. Deixa eu ver se fecha. Ah, pelo menos fecha. Bom, e agora eu acho que acabou. Que agora eu só vou colocar cuecas pra me vestir lá. Vou colocar... Tem um zíper aqui, ó. Vou colocar no zíper. Uma... Duas... Três... Quatro. É, eu tenho que pegar mais, porque eu só peguei quatro. Mas eu vou fechar aqui. E é isso, gente. Agora aqui só ficou umas roupas, mas essa blusa aqui... Ah! Quase. Essa blusa, essa calça vai ser a roupa que eu vou. Então, acho que eu já posso fechar a minha mala. Provavelmente eu devo estar esquecendo de alguma coisa. Mas aí... Como ainda tem mais um dia, eu lembro de colocar. E vocês vão estar se perguntando. Ah, você não vai levar toalha, lençol, fronha, cobertor? Não, gente. Eu não vou levar isso, porque como lá é um resort, lá tem essas coisas. E eu também não vou levar shampoo, pasta de dente, essas coisas, porque a minha irmã vai levar. Eu só preciso pôr aqui ainda, que eu me lembre. Sabonete, escova, escova de dente, pente, escova de cabelo. E acho que é isso. Mas, bom, a minha mala já tá super, super pesada. Olha, eu só acho que eu tô exagerando na... Tô levando muita roupa. Mas qualquer coisa, se faltar... Ai, tem um bolsinho aqui ainda. Dá pra me pôr. Mas, então, gente, foi isso. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixarem muitos likes aqui embaixo. Se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e compartilhar esse vídeo aqui com um amigo, pra ajudar o canal a crescer. Combinado? E me sigam no meu Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela e na descrição do vídeo. Mua! Um mega beijo, queridos de todos. E até logo. Fui! Ah, e mais um recadinho. Ative o sininho, que eu vou fazer vários vlogs da viagem e vou gravar pra vocês. E comente aqui embaixo se vocês querem algum conteúdo exclusivo na viagem. Beijos e fui. Ah, agora eu vou fazer um takezinho pra mostrar como que ficou a minha mala com as roupas, ok? Mua! Beijos e agora sim. Fui! Bom, gente, assim que ficou a minha mala, ó, que eu já terminei de arrumar, bom, eu tinha colocado as cuecas aqui nesse bolsinho, lembra? Que eu tinha colocado com vocês? Mas eu... Eita! Pera! Mas eu resolvi passar as cuecas pra cá, porque aqui ainda vai o meu chinelo, shampoo, condicionador, pasta, sabonete, essas coisas, que eu não sei nem se vai caber. Mas então ficou assim, aqui ficou as camisetas, tem acho que nove camisetas, se eu não me engano. Aqui ficaram shorts e em cima eu coloquei a... como é o nome? As cuecas. E a minha mala ficou bem pesada, eu até me surpreendi, achei que ia ficar mais leve, mas ela ficou bem pesadinha. Aí amanhã eu vou finalizar ela e pronto. Mas eu nem vou mais gravar, porque é só chinelo, shampoo, condicionador, essas coisas. Então eu não tenho nem necessidade de mostrar. E eu ia falar outra coisa. Ah, gente, e me acompanha lá no Instagram, que eu vou postar stories todo dia, mostrando como que é o resort e tudo mais. Mas eu também vou gravar vários vídeos, vou gravar vídeos todo dia, se eu não me engano. E deixe sugestões aqui no comentário de alguns vídeos que vocês querem que eu grave lá. É... Mas é isso então, pessoal. Ei, barulhinho chato. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. E eu não sou muito bom com organização de mala, porque é a minha primeira vez que eu viajo, por sinal. Mas eu gostei, ficou até um espacinho aqui, ó. Que dá pra eu colocar uma cueca. Tô levando só 10 cuecas, então eu não sei se tá bom. Mas enfim, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, porque vai ter muito vídeo dessa viagem. Eu vou ficar 9 dias lá e eu pretendo gravar 9 vídeos. Então já se inscreve e ativa o sino, pra quando eu postar você receber notificação do seu celular. Mas enfim, um mega beijo coração de todos. E a gente se vê nos próximos vídeos, que vai ser amanhã mesmo, que eu vou gravar eu indo pra viagem. Agora chega que eu já falei demais, tá dando dois minutos só de eu falar. Mas é isso. Beijos. Tchau, tchau.